Salve, salve família, sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E hoje, ah, tava na hora, tava na hora da nossa sadaquinha ter aquele buffzinho que ela merece. Agora a bicha tá avassaladora. Resumindo pra vocês agora, quando você dá um TP pra televisão perto de outras pessoas, você conseguia estacar o condenação dela, né, uma barra inteira da condenação. Agora, continua a mesma coisa, porém, você vai estacar 3 quartos, se você estiver longe das pessoas, da condenação do povo. Então, se você der um TP, você vai condenar todo mundo, pelo menos estacar a condenação, tá ligado? Então, se você ficar dando TP bastante, você vai conseguir condenar geral, mesmo não estando perto. Porém, você vai ter um bônus de dar TP pra quem tá perto, porque a pessoa que tá perto, ela... É, meu Deus, até desconcertei, cara. Meu Deus, cara, isso aí foi horrível. A pessoa, quando tá perto, ela estaca mais a condenação do que as pessoas que estão longe, tá ligado? Então, essa foi a maior mudança dela. Quando ela desmanifesta, ela também não toma mais stand de pallet, então ela desmanifestada fica bem interessante e também perde a Chase. O que comba muito bem com o nosso Play of Fire Food, que a cada stack que eu ganho, eu fico 5% mais rápido e eu consigo deixar a Sadako 15% mais rápido com essa perma desse break aí. E foi ele que a gente usou nesse videozinho aqui, mano. Tiveram algumas outras mini mudanças também, por exemplo, a TV, ela demora mais pra voltar agora, tá ligado? Algumas coisas assim. Tiveram alguns nerfs, alguns buffs, porém, na maioria, ela foi bem bufada, tá ligado? Uma coisa bem importante também é que ela demora 15 segundos pra poder dar outro TP na TV, pra não ficar spamando TP e o povo ficar condenado em 2 segundos, né? Então, se você der um TP na TV, você vai ter um cooldown de 15 segundos pra poder dar outro TP, semelhante ao TP do Fred pra gerador, só que, obviamente, um tempo bem mais curto, né, mano? Bom, vamos explicar as perkszinhas aqui pra vocês. Bom, o foco desse video foi, como eu falei pra vocês, o Play for Future, que eu já expliquei, eu consigo ficar bem rápido. Como agora ela perde Chase quando a gente manifesta, fica muito fácil de eu pegar as stacks, como se fosse pegar de Wraith, tá ligado? Então, bem interessante pra ficar rapidão e deu muito certo a perk. E o golpe de Gracie, né? Que agora ele foi bufado, quando ligam o gerador, em vez de eu ganhar uma stack, eu ganho duas. Então, né, maravilhoso. E olha quem veio aparecer no video. Olha, olha, olha essa coisinha aqui veio aparecer no video, hein? Ele pediu, por favor, me mostra lá no video, por favor, gente. Não, dá um oizinho. Dá um oizinho pro video. Pois é, linda, gente. É o Leon, é o Leon. Ai, meu Deus, eu amo esse gato. Na moral, não tem como. Vamos continuar, vai. Bom, então o intuito é esse. Eu ganho duas stacks, né, com cupid Gracie, em vez de uma só. Então, eu tenho um total de cinco que eu posso usar, né? Eu posso acumular apenas cinco. Porém, cada gerador é um cupid Graciezão. E eu usei essa perkzinha bem interessante, né? O long hit vai longe. E ela foi bufada. Então, ficou bem legal as partidas, mano. Condenamos geral com essa tempo. Porque eu fiquei spamando TP o máximo possível. Spamando TP pra caralho. Pra conseguir deixar esses caras condenados. Semelhante à estratégia do Condemid. Porém, agora bem diferenciada, né, mano? O bagulho ficou doido. E espero que vocês gostem, mano. Vou botar aí embaixo nos comentários certinho tudo que mudou nela, fechou? É bem detalhado. Porque tiveram muitas coisas, muitas pequenas coisas. Sei lá, quando o cara tá com uma fita na mão, não tem mais a passiva da fita. Porque quando o cara pegava a fita, ela ficava carregando, condenada. Se você não botasse a fita na TV a tempo, já era, tá ligado? Então, teve isso também. Agora, quando você pega uma fita, não tem uma TV específica pra você botar a fita. Você pode botar em qualquer outra TV. Então, tiveram também essas coisas aí que foram bufadas, né, pra sobrevivente. É, teve esse monte de coisinha pequena aí que eu vou botar tudo aí nos comentários. O patch note direitinho dela pra vocês quiserem se atentar aos detalhes. Estará aí, fechou? Bom, então, sem mais enrolações, bora pras partidas. Dois. Então, né? Não era. Vambora, vambora. De novo, Alto Heavy, velho. Me dá um caldoinho aí. Bateu 100 graus? Sério? Cara, agora o Watercoil tá funcionando, velho. Só se ele foi mal colocado pelos caras que montaram, né? Vamos ver. Agora as revendas estão funcionando. Vamos ver se ele vai desligar, vai dar alguma merda. Isso aqui! Toma, hein? Toma ele aí. Ih! Se ele errou esse hit, fingindo, achando que eu vou... Usou o Perk. Agora o Perk foi bom pra caramba, ó. Dramaturgia. Podia ter ficado exposto, mas ele só gritou. Ah, bora começar a dar os TP, vai. Faz vendo o MSI bugado? Sei lá, cara. Acho que nenhuma, viu? Gritou. Ih, tentou feicar. Será que tem gente pra lanterna? Não. Achei que ele tentava attack do Flashlight Save. Bateu 100 de novo? Estranho, hein, cara? Vamos ver. Talvez porque eu acabei de entrar pra ligar o Watercooler, né? Então, de repente... É, bateu 100 de novo agora que eu vi. É, essa temperatura não é normal, né? Enferrando. Salve! Não vou gastar meu cup de Grace. Toma aí. Dá uma endgame. Toma esse cup de Grace aí. Saltão, esse cup de Grace. Nem bateu 100, não. Bateu 100, sim. Bateu 100, sim. É que ele bate 100 e volta rapidão. Mas vamos ver com o tempo. Se ele... Daqui uma hora continuar batendo 100, aí é estranho. Mas se parar é porque... Pode ser a pasta térmica. Eu não sei se os caras botaram pasta térmica, né? Mas eu falei pra botar. Eu até dei uma pasta térmica lá pra eles botarem, então. Beleza, bicho, babarate. Beleza. Vamos lá, né? Obrigado ao Maisporte pelos 4 meses, meu mano. Bravo demais. Muito obrigado, fiote. É nóis, meu mano. TPzão. Nossa, e se botaram? Então, né, velho? Isso aqui é foda. Esperava que ele ia pular de novo. Bate. Foi por trás. Veitado, fiote. TPzão. TPzão dos irmãos. Eu tenho que achar obsessão, né? Pra pegar o Play for Food. O cara monta o pisando, sabe colocar a pasta térmica. Instalar uma terca direita, tá osso. Pô, é foda, né? Se ele instalou mal, aí é triste. Acabaram mais uma, né? Ó o cara. E tu acha que eu vou pegar o cara da Palette? Eu não sou nem maluco. Toma. Sou nem louco. Caraca, não... Ah, o basement tá aqui, ó. Mas agora não dá mais pra... Deixa esse cara... Eu vou deixar esse cara ser feliz pra usar o Power of the Dragon. Ah, não. Tem um cara aqui, peraí. Tá lagando a live? Nossa, toma esse aí, então. Tá lagando a live, chat? Se não botaram a pasta térmica e não fizeram nada? Pois é, velho. Tá? Puta que pariu, velho. Vou botar o jogo no médio pra ver. Vê aí se para. Não é a pasta térmica, ou seja, tá muito alto pra ser isso. Então, é estranho, né? E o cooler não... Não tá funcionando mesmo? Não, o cooler tá funcionando assim. Agora eu tô vendo que ele tá girando. Parou de travar no médio ou... Ou continuou na mesma? Toma, fiote. Deixa eu dar um chutinho, vai. Só quando eu dou hit, what the fuck? Parou? Esquisito. Acho que é bug no mapa? Sei lá, cara. Acho que não, velho. Não era pra estar jogando sem, mano. Tem algo errado aí. Ó, a pasta térmica não é boa. Não colocaram. Não, a pasta térmica é boa pra caramba. É a melhor que tem, cara. Que eu dei pra eles. Só pra eles terem botado, velho. Beitado, filho. Toma! Só pega, só pega de maluco. Foda-se. Foda-se. Ah, esse cara era uma obsessão. Que merda. Queria tentar pegar o Play for Food de level 3. Mano, o cup de grace tá OP, tá, filho? O cup de grace tá OP, mano. Vai brincando. Ninguém manda fazer gerador, filho. Ninguém manda. Entendi. E essa velocidade aí, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Qual geração desse 9? É o 3,900 KS, mano. PC não. Eu não tô enxergando ele, ó. Vou fazer um gênio aqui. Cara, pior que eu não joguei tanto esse jogo depois que mudaram... Normal pra esse processador, mas... Sem não. Sem não. Hoje é só PTB ou vai de normal também. Hoje eu pretendia só jogar PTB, mano. Dá uma playzinha na PTB mesmo. É um forno, hein, então, cara. Que loucura, velho. Tá pegando 100 graus com o watercooler, tá, mano? Tá com o watercooler agora, velho. Todas as fãs dele funcionando, no caso. Deberia usar tanto o processador? Sei lá, cara. Não sei se usa tanto assim não, viu? Ó, o Nicolas Cage de cima... Ele não tá com fita, porque eu dei uma condenadinha nele. O foda é que, tipo assim, se eu der muito TP, os caras são obrigados a parar gerador pra ir pegar fita, botar fita e tal. Então isso já ajuda pra caramba ela, tá ligado? Mas se os caras só ficar pegando a fita, como é que eu vou condenar? Não tem como eu condenar. Ó, esse cara aqui não pegou a fita. Só que ele deve pegar, eu tô muito longe dele. Só que ele não tá com fita na mão. É a Lila. Oi, Lila. Amor! 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 Caramba! Amor! Ó! Ela joga bem pra caramba. Amor, ó, ó, se me mementar, vamos conversar aqui! Olhar inoxidável! Lila? 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 Era brincadeira. Ô, Lila, era brincadeira, eu olhei só porque você é bonita. Lila? Lila, tá tudo bem? Tá tudo bem? Que isso, gente? Olhar inoxidável! Cadê a outra porta, velho? Ela tá lá, ó. Ela deve tá lá abrindo já. Ele me colocou no gancho, ele desistiu de mim, porque eu sou muito boa no que eu faço, tá bom? E eu só dei uma chance pra ele, porque eu poderia muito bem ter me... Não coisado, mas eu quis virar conteúdo pra ele, entendeu? A menina deitou no gancho. Deve ser pra se curar. Pior que daqui de cima, não tem como ela fazer nada, velho. Ah, não, é o Nicolas. Eu não sei por que eu tava achando que era uma personagem feminina. Serve! Mas só que ficou broken, não se curou. Ah, peguei o stack do Play for Food, God. Cooldown, beleza. Manifesta. Entra de novo. Não tem nem como, eu tô muito rápido. Não tem como correr de mim, é impossível, velho. Ih, condenado! Opa! O olhar inoxidável! Deu! Do, né? Mas muito, muito, olha. Essa página foi da hora, velho. Achei bem fácil. Easy. Ah, não vou mandar easy, não, porque, né? Vai que os caras são gringos, acho que eu sou tóxico. E? Faz sim, fi. Faz sim, fi. Um olhar inoxidável. Um olhar inoxidável. Colocando o sadaco no chinelo aí. Ó o papito. Ó o papito, fi. Bora. Ó, novo caldoim. Novo caldoim. Novo caldoim. Caralho, que coisa esquisita. Meu Deus! Eles tiraram a inutilidade dessa parte e botaram uma porta e uma pallet. Caramba, já tá novidade. Eu joguei nesse mapa no vídeo, mas eu não olhei essa parte no vídeo. Não prestei atenção no vídeo que eu postei hoje de Nicolito. Que doireira, filho. Salve, Nicolitos! Ableu! Só toma, filho. Ela tá toda fazendo charminho aqui pra mim. Vê se eu aguento. Boa noite, sórça. Beleza. Hum, aqui foi de ralo. Aqui já foi de ralo. Deixa eu ver se tem uma TV por perto. Tem mesmo? Deixa eu só dar o TP logo aqui, ó. Sempre que der pra dar TP, eu vou dar o TP, tá ligado? Dou o TP, agora eu pego ela. Assim que eu terminar de enganchar, eu já vou poder dar outro TP. A gente vai fazendo isso. Na situação. Boa! Tepesola dos irmãos. Condenando os irmãos. Os brabo. Opa! Spamei o botão, deu bom. Boa noite, Zuna. Tudo bom, mano? Salve, salve. Vou bater nela que aí eu... Não, você é obsessão. Só vou ralar dele. Vou segurar o TP. É o bom que eu dou de cara com ele aqui, ó. Vai ler pra esse lado. Ou ele vai estar no gerador só de novo. Não entrei no chase, tem que entrar aqui pra poder... Boa, 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 boa. Segundo stack. Tchau. TPzão. Terceiro stack, vambora. Pula. Tô só um pouquinho rápido, coisa tranquila. Dá pra correr de mim facinho. Esqueci de manifestar, cara, bom. TPzão aqui que o cara vai estar fazendo esse gerador. Ih, ih, ih. Filha, não corre de mim, não tem como. Não dá pra correr de mim, velho. Não dá. Sadako e Ultrassônica. Toma um hitzão aí. Sadako Ultrassônica. Ah, tu não vai tirar meu gancho, né, meu irmão? Tu vai, né? Não vai, não. É nem louco. Ganhei mais uma stack. Já salvaram o irmão. Nossa, isso aqui tá muito avançado. Meu Deus do céu. Isso tá muito avançado. Puta merda. Vou pegar. O cara tá dando molinho. O cara quitou. O cara quitou. Eu quitava também. Aí, é God. Como ele caiu, vou pro novo porc. Agora é o buff da Sadako. Tá derrubando com o poder da mente. Tava sabendo, não? Meu Deus, velho. Ah, não. É o bot. Aquilo ali. Vamos enganchar ela, vai. Vamos enganchar. Ai, sai. O cara querendo me humilhar aqui. Que absurdo. Tpzão dos irmão. Ih, 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 ih. É, filho. Condenade, velho. Não tá com fita na mão. Vai ficar de xerelba. Ih, beitado. Aqui é olhar inoxidável. Que delícia. Tpzola agora. Mais uma Condenade? Não, não. Mais uma Condenade. Condenade é foda. Isso aqui tá lindo, hein? Tá bem diferente. Olha com essa penda, mano. Ah, mano. O bot usa o All Hack, velho. O bot sempre sabe quando eu tô chegando. Isso é um absurdo. Beleza. Mais um Tpzão. Nothing. Consegui essa pilot. Poxa, acho que ela foi por trás. Eu consigo dar Tp naquela TV ali da frente, ó. Filha da pumbas, velho. Ih, Condenada. Pera. Se ela pegar a fita e eu derrubar ela, ela fica Condenada? É isso? Ou porque ela já tava quase Condenada e quando eu derrubei aumentou um pouco da barrinha dela? Acho que foi isso. Ela tava quase Condenada, tanto que ela foi e pegou a fita, né? Tipo, esse cara pegou a fita. Só que ele não botou a fita. Então ele ainda tá bastante Condenado. Derrubei ele, mas não Condenou. Beleza. Vamos só dar um Tpzão. Deixa o bot lá curar ele. Vamos tentar Condenar esse mano também. Cara, que loucura. Gameplay dele lá tá pica, filho. Tá doideira, mano. Se eu tiver com a fita, eu tomo uma hit e ganho uma stack na hora. Ah, entendi. Então é isso. Pode crer. Esse é o malefício de ficar com a fita na mão. Ele deve curar o mano lá. Eu só não posso deixar ele botar a fita. Eu tenho que ficar de zoe. Quebrar esse bagulho aqui. Ó, levantou ele. Aqui tem TV? Não, não tem. Toma esse cup de Grazy. Opa, bot. Ih, bot condenado. Bot condenado. O que que deu aí, bot? O que que deu aí, bot? Bot vai me humilhar aqui na Chase, velho? Olha, inoxidável. Nice demais. Agora, bora procurar essa... Hatch? Eu acho que eu vou deixar ele pular no meu colo. Pra ver se eu... Consigo condenar ele. Vamos ver. Ele pode, talvez, pular na hatch, mas tanto faz. Como diferença é o bot, tem o nome bot ali do lado do... Do lado do ícone dele. Ah, o maluco não condena, velho. Ah, com a TV não, mas quando eu derrubo, ele ganha uma stack, né? Tá bom, vai, desista. É muita sacanagem com o... Tadinho do cara. GG, velho. Caramba, três condenações numa partida. Foi Pog do Pog, hein? Ai, o Jin morto aqui, ó. Tadinho. Tadinha da Iundin, velho. Vamos ver se vai bugar agora no outro. Se vai travar lá. Se travar, vocês me falam. É, velho. Tadinha da Iundin, velho. Tadinha da Iundin. Tadinha da Iundin.